Olá alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Santina, como é que passaram da semana passada? Eu espero que estejam todos bem, não é? Então vamos para nossa aula de ciências. Vocês estão gostando das nossas aulas? Eu espero que sim, né? Gente, mas para continuarmos, né? Então vocês lembram dos nossos combinados? Já lavaram as mãos? Olha aí, ó, sempre, hein pessoal? Vocês sabem que agora temos algumas regras, né? Importante para a gente seguir, hein? Olha só, fiquem em casa, pessoal. Ainda não passou a pandemia. E depois também, lave sempre as suas mãos. Não passe a mão no rosto. Também não coloque a mão na boca. E vocês já sabem, né? Sem abraços, sem beijos, sem apertos de mão. Isso é muito importante para a nossa saúde. Vocês estão sabendo já, não é mesmo? Então tá jóia. E uma outra coisa que nós sempre falamos no começo de todas as aulas é dos materiais. Vocês já providenciaram ali lápis, borracha, apontador, lápis de cor, o seu caderno ou folhas de papel? Está tudo certo aí? Então, para quem já lavou as mãos e já está com todo o material certinho ali, vocês já podem começar registrando, olha aqui, a data de hoje e também a aula de ciências. Para quem ainda não lavou as mãos e também não está com o material ali, eu vou aguardar um tempinho para que vocês façam isso, tá ok? Eu já volto. Música 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 O tema da nossa aula de hoje é continuação, né gente? Vocês sabem que nós estamos trabalhando os ambientes do planeta Terra. E hoje nós vamos trabalhar as florestas brasileiras, tá? Vocês lembram nas aulas passadas que eu disse que o planeta Terra, ele é feito, constituído, formado, né? De muitos ambientes. Lembram das geleiras lá do Ártico que nós falamos? Do continente da Antártica, né? Vocês estão lembrados disso? Das savanas africanas, dos desertos, não é? Lembram desse esquema aqui que eu mostrei a aula passada, ó? Lembram? Que nós vimos o Ártico lá do Urso Polar. Lembram dos desertos que nós falamos, dos camelos, dos dromedários, não é? Lembram também da Antártica lá das irmãs Clink, que nós contamos para vocês as férias na Antártica? E também, lembram das savanas africanas que a Bia, ela viajou para lá, vocês estão lembrados? E aqui hoje eu trouxe mais ambientes, né? A floresta amazônica e a mata atlântica. Olha quantos ambientes que existem no planeta Terra. Mas, né, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Quais são os ambientes que existem aqui no Brasil? Vocês lembram, né, Antártica, o Ártico, não fica aqui no Brasil, né? Existem geleiras aqui no Brasil? Existe deserto aqui no Brasil? Existem praias no Brasil? Vocês já foram às praias? E existem florestas aqui no Brasil? Você conhece alguma floresta brasileira, gente? Então, hoje nós vamos conhecer alguns ambientes brasileiros, tá? Olhem aqui esse mapa que eu trouxe, é um mapa do Brasil. Olhem aqui. Esse mapa, ele está, assim, dividido por cores, mostrando seis ambientes brasileiros, tá? Olhem ali. A floresta amazônica, que está em verde. A caatinga, que está em amarelo. O pantanal, que está aqui em rosa. O cerrado, que está na cor laranja. A mata atlântica, que está em verde claro. E os pampas ali, hein, na cor bege. Vocês estão vendo quantos ambientes que existem no Brasil? E você, já conhece esses ambientes brasileiros? Nós aqui em Curitiba, ou na região metropolitana aqui de Curitiba, vivemos em qual desses ambientes, hein, gente? Vocês sabem qual é o ambiente aqui que nós vivemos? E também onde fica a floresta amazônica? Será que nós moramos na floresta amazônica? Então, observe aqui esse mapa, outro mapa do Brasil, mostrando os estados. Olhem só. Vocês estão vendo aqui? Nós moramos no Paraná. Vocês estão vendo? Bem aqui no sul, não é? E ali, ó, vou circular. Olhem aqui, ó. O Paraná, ele está numa cor azulada. E está indicando que nós vivemos num ambiente chamado Mata Atlântica, né? Está vendo? O Paraná, aqui em Curitiba, região metropolitana, tem muita Mata Atlântica. E a floresta amazônica, olhem lá, ó. É lá mais pra cima, né, pro norte do Brasil, onde estão outros estados, né? Então, gente, vocês, olhem aqui, vocês estão viajando comigo, não é? Nós fomos pra Antártica já, nós fomos pra África, conhecemos alguns países do continente africano, lembram da aula passada? E hoje eu vou convidar vocês a fazer uma nova viagem. Imagine que vocês, sua família, irão fazer uma viagem pra floresta amazônica. Imagine que legal! O que vocês acham, hein? O que você sabe sobre a floresta amazônica? Já ouviu falar alguma coisa da floresta amazônica? Você sabe a importância dessa floresta pra nós, para o Brasil? Será que a floresta amazônica, ela fica perto ou fica longe de Curitiba? Vamos conhecer um pouquinho da floresta amazônica? Mas pra conhecer, nós vamos pegar carona com uma menininha chamada Pilar. Pilar, nessa viagem, a Pilar, que é uma menina muito divertida e corajosa, ela gosta de conhecer o mundo. Ela já viajou para vários lugares, né? Pro Egito, pra Grécia e aqui pro Brasil também. E agora, gente, ela vai se aventurar na maior floresta do Brasil. E eu trouxe aqui, então, esse livro que se chama O Diário de Pilar na Amazônia. Esse livro foi escrito pela Flávia Lins e Silva. E as ilustrações é de Joana Pena. É da editora Pequena Zahar. Mas eu convidei a professora Alessandra pra contar essa história da Pilar. Vamos acompanhar a história com a professora Alessandra? Esse é o Diário de Pilar na Amazônia. A professora Santina já falou pra gente um pouquinho do que vai ser essa grande aventura da Pilar lá na Amazônia. Com muitas descobertas interessantes. A autora deste livro, a Flávia Lins e Silva, ela também é autora de uma série que talvez você conheça. Detetives do Prédio Azul. Já ouviu falar? É uma série muito interessante. E a outra série dela é Diários de Pilar. Bom, pra começo de conversa, a Pilar anota tudo no diário dela. É importante a gente saber que ela adora fazer esses registros no diário pra guardar com boas lembranças. Mas sabe o que é bem importante? Cada vez que a Pilar vai fazer uma viagem em que ela vai fazer essas grandes descobertas, ela prepara a mala dela. E a gente tem que fazer como nós fizemos em outras ocasiões. Você se lembra que na mala pra Antártica a gente não levava chinelo, nem uma roupinha muito fresquinha? Não era necessário, né? Na mala da Bia pra África, lembra que ela carregou muitos sentimentos junto? E ela teve que tirar da mala dela alguns preconceitos e algumas visões erradas? Bom, a Pilar, ela é mais prática. Ela leva um grampo de cabelo, que tem mil e uma utilidades. Ela leva também um relógio de sol, uma bússola também. Escova de dentes, que é super importante. O diário é indispensável, porque ela vai fazer todas as anotações. Assim como eu falei que era importante, em outras situações, um bloquinho pra anotar. Ela leva o diário dela. E ela também sempre coloca tranças pra não atrapalhar demais. Quando ela precisa correr e se aventurar, ela vai vestindo uma legging confortável e um tênis fácil de calçar, que não tem a cadarço, pra ela poder colocar e tirar rapidamente quando for necessário. E o que mais será que ela pode levar lá? Ela leva os seus principais amigos. Ela leva o seu amigo Breno e o gato dela, o Samba, que tá sempre junto. Como é que começou essa história toda? Eles têm uma sociedade dos espiões invisíveis. E Pilar estava super chateada, porque uma amiga não havia convidado ela para uma festa. Ela e seu amigo Breno resolveram investigar. Precisavam ali descobrir disfarçadamente o que estava acontecendo. E ouviram uma conversa no cabeleireiro, aquela amiga com a mãe, falando que Pilar não tinha pai. E realmente, Pilar não conhecia o pai. Ela foi mexer nas coisas dela e acabou descobrindo um fragmento de uma notícia de jornal. E ali ela viu uma possibilidade de descobrir quem era o pai dela e como ela poderia ver. Essa notícia estava um pouquinho rasgada e falava de um pesquisador que descobria algo no Amazonas. Então, ela decidiu que iria investigar mais de perto. Chamou seus companheiros e eles giraram numa rede mágica e acordaram de repente num navio indo para o Amazonas. É exatamente isso. Estavam os três embarcados lá e já estavam vivenciando suas aventuras. Acordaram com uma nova amiga que estava ali dizendo para eles que eles estavam passando por um acontecimento incrível. Era um encontro de águas. De dois rios que não se misturavam, se encontravam formando uma paisagem lindíssima. Você sabe de que encontro de águas nós estamos falando? E por que será que esses rios não se misturam? Eu vou precisar de ajuda. Professora Santina conta para a gente. Que bacana. Vocês estão gostando dessas aventuras aí? Da Pilar, das viagens dela, do diário da Pilar, não é? Então, gente, a Alessandra perguntou do encontro das águas. Lá em Manaus é muito comum a gente ver o encontro das águas. Mas o que é isso, hein? Olhem aqui. Observem aqui, ó. O encontro das águas é o encontro do rio Negro com o rio Solimões. Que inicialmente não se misturam. Esse fenômeno, ele se estende por cerca de seis quilômetros, até mais, até dez quilômetros. Depois que eles se juntam, passam a receber o nome de rio Amazonas. Olha que bacana. Mas por que isso acontece, né? Olhem aqui. Isso acontece porque a água do rio Solimões é mais fria em relação à água do rio Negro. O que dificulta a mistura. São temperaturas diferentes, né? Além disso, apesar de os dois rios serem lentos, o rio Solimões desce um pouquinho mais rápido. E isso também contribui para que as águas se mantenham separadas. Entenderam, gente, por que que, então, as duas águas têm cores diferentes, temperaturas diferentes e também um é mais rapidinho do que o outro, né? E olha só aqui também, gente, um fenômeno como esse, não é maravilhoso, gente? E faz com que a gente queira aprender mais ciências, não é verdade? Para poder entender os ambientes do planeta Terra, né? Olha que bacana. Então, agora eu vou mostrar um videozinho para vocês, um vídeo bem curtinho, para vocês verem o encontro das águas do rio Negro e Solimões, que vai formar o rio Amazonas. Vamos assistir ao vídeo? Então, vocês viram que o encontro das águas é o encontro do rio Negro e Solimões, que formam o rio Amazonas, não é? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o rio Amazonas com vocês. Observem aqui essa imagem. Olhe como ele é lindo, hein, gente? O rio Amazonas é o maior rio do mundo. Alguns cientistas dizem que ele é o maior do mundo mesmo, em quantidade de água e também em extensão, em tamanho, não é? Ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, no Peru. E quando ele chega ao Brasil, ele recebe o nome de rio Solimões. E aí, quando eles se juntam com o rio Negro, o rio Solimões e o rio Negro se juntam, eles formam o rio Amazonas. E que daí vai desaguar lá no Oceano Atlântico. Olha que bacana isso, conhecer, né? Essas coisas são muito bacanas, não é verdade, pessoal? Gente, o rio Amazonas também, ele é muito rico em biodiversidade. Vocês já sabem o que é biodiversidade, não é mesmo? É a riqueza de vida que existe nos ambientes, não é? Então, o rio Amazonas, aliás, a Amazônia, de forma geral, é um ambiente rico em seres vivos, em biodiversidade. Então, eu trouxe aqui um pouquinho pra gente conhecer essa biodiversidade. Vamos conhecer alguns animais que vivem nas águas do rio Amazonas? Olhem aqui, ó. Esse é o pirarucu. Vocês já ouviram falar, no pirarucu, ele é um peixe muito grande, encontrado apenas no rio Amazonas, tá? Nos rios lá da Amazônia. E é um dos maiores peixes de água doce do mundo. Um pirarucu adulto pode chegar a 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Já imaginaram? E ele é um animal carnívoro, se alimenta de insetos e crustáceos. Já pensaram, gente? Olha que peixe lindo, hein? Agora, observem esse outro animal aqui. Esse é um exemplo de boto. Esse é o conhecido como boto cor-de-rosa. Ele é considerado um dos símbolos da Amazônia. O boto cor-de-rosa é um golfinho, né? Ele é o maior golfinho de água doce, dos rios de água doce, né? A cor característica do boto se deve às veias que ficam bem embaixo da pele. Por isso que ele tem essa cor meio rosada, né? Essa tonalidade varia com a idade e o sexo do animal. Os recém-nascidos e jovens são cinzentos. Já os botos adultos são rosados. E a cor dos machos é mais viva que o das fêmeas. E eles se alimentam de peixes. E essa espécie está ameaçada de extinção. Olha só como é bom a gente conhecer, não é? Vou mostrar mais alguns animais aqui do Rio Amazonas. Olha só, conhecem esse? Esse é o peixe-boi. O peixe-boi não é peixe, tá, gente? Ele é mamífero. Ele tem esse nome porque é aquático. Pensa que tudo que mora na água é peixe. Mas nem tudo, não é? O peixe-boi é um mamífero. E ele é herbívoro. Ele se alimenta de plantas, de gramas, né? Que ficam na beirada ali do rio. E usa as nadadeiras para empurrar o alimento até a boca. Olha só que criativo que eles são, não é? Bom, além desses animais que eu mostrei, também existem outros, né, gente? Olha aqui, ó. As piranhas, que vocês já devem ter ouvido falar, não é? Que são peixes carnívoros, não é? Existe também a ariranha, né? A ariranha também é um mamífero carnívoro, tá? Que vive também nas águas do Rio Amazonas, tá? Mas, gente, vamos continuar a história lá, conhecer um pouquinho mais do diário da Pilar, contado pela professora Alessandra? Vamos continuar? Continuaram a viagem, então, pelo Rio Amazonas. E a Mayara, que era essa nova amiga que eles fizeram lá no barco, contou pra eles algumas lendas que permeavam aquele local. Como a do Boto, cor-de-rosa, já ouviu falar? Pilar chegou a pensar, será que ela era filha de Boto? Bom, também conheceram a lenda da Iara, que é a sereia do rio. E ouviram várias outras histórias por ali, até que chegaram ao seu destino. Eles foram, de fato, visitar a floresta e ver todas as feras que tinham lá nessa mata. Eles estavam agora com um guia, que poderia avisá-los de todos os perigos. E foi o que ele fez. Pedindo pra que eles tomassem muito cuidado. Logo de cara, avistaram uma jaguatirica se aproximando. E tiveram que subir rapidamente pro topo de uma árvore. Mayara disse pra eles, é importantíssimo agora não se mexer. Porque a jaguatirica pode perceber os movimentos. E aí, não tem salvação. Logo perceberam que o alvo da jaguatirica estava um pouco abaixo deles. E era um filhotinho de bicho preguiça. Mayara ficou super temerosa. E Pilar também percebendo que a jaguatirica iria atacar e facilmente pegaria a presa. Que era esse filhotinho de preguiça. Nesse momento, Samba, o gato da Pilar, teve um ato de muita coragem. Ele pulou na frente da jaguatirica impedindo que ela pegasse esse filhotinho de preguiça. Foi muito corajoso. Mas ele não mediu muito a consequência dos seus atos não, né? Porque ele era muito mais frágil. Era um felino também. Mas muito mais frágil que a jaguatirica. Parece, pelo que Pilar registrou no diário dela, que ali pode ter surgido um caso de amor muito interessante. Ele conseguiu fazer com que a jaguatirica se afastasse dali. Olha que interessante. Bom, isso é na história. O fato é que o filhotinho de preguiça ficou ali, em companhia da Pilar. E ela se afeiçoou muito a ele, né? Realmente. E ela pensou que ele poderia ser um novo companheiro de viagem deles. Pra isso, Pilar deu um nome pro bebê preguiça. Ela o chamaria de Querere. Que nome interessante. Ela fez alguns registros. Olha só. Ela fez uma ficha técnica pra marcar no diário dela. Da jaguatirica. Olha que legal que ela colocou. Nome científico. Félix Tardales. Mamífero da família dos Felídeos. Mede cerca de 60 centímetros e pesa até 11 quilos. Em muitos países, a jaguatirica já está extinta. E no Brasil, ela também corre esse risco. Outros nomes. Ocelote. Gato do mato. Gato maracajá. Gato açu. Tamanho não é muito grande. Coloração. Amarelada com manchas pretas. Surreal. Acho que o samba está apaixonado por essa gata selvagem. Do Quererê, ela também fez um registro. Registro. Bicho preguiça. Nome científico. Bradripus infuscatus. Tem pelos longos, olhos caídos. Fofo. Pode ter dois ou três dedos. Com unhas enormes. Alimenta-se de folhas e faz jus ao nome. Dorme 14 horas por dia. Quando está sobre as árvores, é o maior preguiçoso. Mas na água, é um grande nadador. O bicho preguiça. Filhote é todo dengoso. Parece um bebê. Muito querido. Por isso o nome. Ele passou a ser este novo companheiro de aventuras. Estava sempre junto da Pilar. Mas a cena que eles viram na sequência, não era muito agradável não. Eles perceberam que um mateiro estava ali, numa situação, numa enrascada. Você consegue imaginar o que era essa enrascada? Ele estava completamente enrolado por uma sucuri. Você já ouviu falar no abraço da sucuri? É. É um abraço que esmaga. A sucuri realmente é muito perigosa. Ela não tem veneno. Mas ela pode esmagar. E eles precisaram se virar jogando algumas pedras para tentar afastar esse bicho dali. Bom, professora Santina, pode explicar para a gente melhor um pouquinho desses animais todos que tem aí na floresta? Beleza, gente. Então vamos conhecer um pouquinho da maior floresta tropical do mundo. A floresta amazônica. Observem aqui essa imagem. Olha só. A floresta amazônica, ela é rica em diversidade biológica. Em biodiversidade. Então eu gostaria de mostrar para vocês agora alguns animais e plantas da floresta amazônica. Tudo bem? Vamos lá então. Na floresta amazônica nós podemos encontrar muitas espécies diferentes de animais e plantas. que na maioria das vezes é exclusiva lá da região amazônica. Observem aqui agora alguns animais. Olhem aqui. A onça pintada. Vocês já ouviram falar nela? Olhe que animal lindo, gente. Muito parecido com o leopardo que nós vimos lá das savanas africanas. Mas as pintas pretas da onça são maiores do que a do leopardo. E também elas são animais carnívoros. Vocês sabem, né? Se alimentam de vários tipos de animais. Não é? Vamos lá. Vou mostrar mais alguns outros animais. Olhem aqui. Os tucanos. Não é? Os tucanos se alimentam de frutas. Mas também eles podem comer insetos, rãs, sapinhos pequenos. E às vezes eles invadem ninhos de outros pássaros para comer os ovos e até mesmo os filhotinhos. Não é? Olha, gente. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que mostra como que os tucanos se alimentam com esse bico enorme. Olhem aqui que bacana. Gostaram do vídeo? Vocês notaram que os tucanos, eles pegam a comida com a ponta do bico, não é? E depois eles vão jogando a cabeça para trás para poder engolir o alimento, né? Para o alimento ir para a garganta, não é? Que legal, né? Gente, tem um outro animal que é bem característico lá da floresta amazônica, que é a sucuri. A sucuri também é conhecida como anaconda. Vocês já ouviram falar? É uma cobra gigante, uma serpente gigante, né? Ela gosta de viver próximo ao rio Amazonas. Ou então, às vezes, dentro da água mesmo. Essa cobra, ela não é venenosa. Mas ela possui músculos bem fortes, que são capazes de sufocar uma pessoa, né? Ou um animal, as suas presas, não é? Pressionando até que o animal pare de respirar. É uma das maiores cobras do mundo. Muito bonita ela é, não é, gente? E também muito perigosa, tá? Eu gostaria também agora de mostrar para vocês o bicho preguiça. Olha só que lindo, né? É um mamífero também. Eu vou mostrar um videozinho mostrando o preguiça se alimentando. Olha que lindo, gente! Além da preguiça, existem outros animais lá na floresta amazônica que eu gostaria de mostrar para vocês também. Olha só, as araras. Olha que linda! Arara canindé, arara vermelha. Existem outras aves também, como por exemplo, a garça real. Olha que lindo, o bico azul, o peito amarelo. São aves maravilhosas. Olha aqui a outra arpia. Vocês já ouviram falar da arpia? É muito lindo também, não é? Além dessas aves, existe um tipo de jacaré diferente lá na Amazônia que se chama jacaré-açu. É um super jacaré. Pessoal, se ficássemos falando aqui de animais da Amazônia, é muita diversidade mesmo. Eu gostaria agora de mostrar algumas plantas da Amazônia. Olha aqui. Vocês já ouviram falar da Vitória Régia, né? A Vitória Régia é o símbolo da Amazônia. A folha dela é circular e faz uma dobra, né? Com uma borda que lembra uma bandeja. Olha que coisa mais linda, gente, uma Vitória Régia. Também existem outras plantas, né? Vou mostrar para vocês. Olhem aqui, o Guaranazeiro, né? O Guaraná, vocês já devem ter bebido aí Guaraná. O Guaraná é feito com uma planta lá da Amazônia, tá? Aqui também a seringueira. E assim, ó, o açaí. Você já comeu o açaí? O açaizeiro, né? Também é típico lá da região do Amazonas. O cacau, que faz o chocolate, não é? Também as castanhas, castanheiras, né? Que é uma árvore linda, uma das maiores árvores lá da Floresta Amazônica. Também o cupuaçu, que é o cupuaçuzeiro, né? Olha cada nome diferente, pessoal. E assim, gente, vocês podem pesquisar outros seres vivos lá da Floresta Amazônica, tá? Eu trouxe aqui agora um vídeo bem bonito pra vocês vivenciarem um pouquinho da vida lá na Floresta Amazônica. Vamos assistir ao vídeo? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que Pessoal, vamos lá, professora Alessandra? Quanta informação, não é? Bem, Pilar, no final da sua viagem, não encontrou o pai dela. Ela teve até algumas suspeitas, mas não se tratava do pai dela de fato. Mas o que ela trouxe de volta foi muito conhecimento. E importante esse registro todo que ela fez no diário para poder relembrar. Alguns giros na rede e estavam de volta para o quarto da Pilar, prontos para viver mais uma aventura. Mas sabe uma curiosidade interessante a respeito da Pilar? Ela faz uma coleção de apitos de chamar Passarinho. É, ela começou com essa coleção que foi aumentando. E ela tem vários apitos para chamar Passarinho de jeitos diferentes. Gente, olha só. Que bacana, né? Muito legal. A gente pode aprender ainda mais com a Pilar em outras viagens. Então, até a próxima. Gostaram dessa viagem que nós fizemos com a Pilar, no diário da Pilar? Nossa, muitas coisas nós aprendemos, hein, gente? Sobre a floresta amazônica. Muito aprendizado nessa viagem, não é? Vocês gostaram? Viram quantos animais e quantas plantas que existem na floresta amazônica? Vocês viram que a Pilar fazia sempre as anotações, registrava tudo num caderninho que ela tinha. E ela fazia a ficha do animal. Vocês lembram que a professora Alessandra leu a ficha da jaguatirica, do bicho preguiça? Então, olha aqui, hein, quarto ano. A tarefa número um que eu vou dar pra vocês. Eu quero que vocês escolham ali um animal que você mais gostou, que aprendeu aqui hoje. E vai construir a ficha desse animal, tá? Como a Pilar fez. Ela construiu a ficha da sucuri, da jaguatirica, do bicho preguiça. Então, eu quero que vocês também façam essas fichas. Vocês vão pesquisar o nome científico do animal que vocês escolherem. Vocês vão pesquisar como que é o corpo dele, o que que ele come, se ele é carnívoro, herbívoro, onívoro. Lembram disso? E também os hábitos dele, onde que ele vive, se ele é predador. E assim, vocês registrem ali, façam a ficha do bicho, tá? Essa é a tarefa número um. Vou dar um tempinho ali pra vocês anotarem. Anotaram aí a tarefa número um? E eu tenho também a tarefa número dois. Vocês não escapam não, gente. Lembram das cadeias alimentares? Então, agora eu quero que vocês construam duas cadeias alimentares. Mas agora é da floresta amazônica e do rio Amazonas. Então, vocês vão construir, olhem aqui, duas cadeias alimentares. Uma aquática do rio Amazonas e outra terrestre da floresta amazônica. E não esqueçam daquele nosso combinado, né? De colocar certinho as flechas, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Vou dar um tempinho aqui pra vocês copiarem essa tarefa número dois. Um tempinho aqui pra vocês. E aí, conseguiram anotar as duas tarefas? Muito bem, então, hein? Eu quero ver. Gente, a nossa aula está chegando ao fim. Você gostou da aula de hoje? Hoje nós aprendemos sobre a floresta amazônica. Um dos ambientes brasileiros. Muito importante a gente conhecer pra preservar. Pessoal, na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Fiquem bem, com muita saúde e até a próxima aula. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!